Meu radinho da IP80, eu peguei na frente, tô só com uma botina aqui Tô só com uma botina aqui, o cara não quis pegar uma botina Eu usava ele por 1.400 com a botina Aí eu não quis que saia o rádio Aí eu coloquei nesse rádio aqui zerado e o cara não voltou 700 pau na cena Foi negócio aí não? Foi negoção, negoção mesmo Quer dizer que tu vai ficar sem nada de 11 metros Sem nada de 11 metros, sem nada Sem nada Não vou mais tão cedo de novo que tá 11 metros agora aqui É assim, eu me afasto, me afasto no tempo, depois eu volto de novo Se quer rir, não tiver mais aí eu volto de novo Com o ponto de equipamento Eu tô com vontade de comprar aqui um rádio em 1.000 dias Ele só dá, parece que é 10 watts Tem 10, tem 11, tem 40, tem 20, tem 30 Aí eu tô com vontade de guardar essa botina pra quando eu fazer aquisição de um rádio desse Mas tem muito rádio de 11 metros aí vendendo que ele só tem modulação AM e FM Não tem banda lateral Eu peguei um Eu peguei um que era desse mesmo jeito A AM e FM não tinha banda lateral, era um Royais Pois é, uns rádios tão bonitinhos, rapaz A gente pensa que é rádio de assim, tipo um VHF, mas não é, de 11 metros Aqui é do VHF, né? Com um visorzinho azul Pois é, aí quando o cara vai ver, só é VHF, ô, só é FM e AM, não tem banda lateral Aí não tem base Não tem mais ninguém nessa parte Não tem ninguém mais Não adianta, se existir onde ele é caro, viu? Posso ter Porque no caso, só quem usa o AM é os caminhoneiros, né? Que fica modulando perto Mas pra quem tá em casa, fazer uma estação base fixa, não é bom não Pois é, eu vou comprar um rádio daqui, esse pequeno, que é 10, 20, 30, 40 O Netas Oliveira só usa um desse lá, vê se ele quer outro Ô Ziti, o Netas Oliveira ali é, ou só é num pica-pau direto Não, não há dinheiro desse no pica-pau Ele diz que faz com um ótimo, macho Com um ótimo ele faz CW, telegrafia É porque no caso da telegrafia, como não é fonia, então não precisa de muita potência Por causa da modulação, é só aquele, o impulso magnético aí vai longe Pois é Aí eu vou comprar um rádio desse, viu? Eu vou comprar um rádio desse, aí eu vou botar um putinho na dele Se é mais outro, eu pego, você bota ele na palma da mão